E tamo de volta com mais gameplay de Shogunners. Vamos deitar aqui na câmara de rejuvenescimento e continuar de onde a gente parou, galera. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e comentar. Vambora. Não, não. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e se inscrever e se inscrever no canal. Caramba, mano. Pelo que deu pra entender na cinemática ali, a Scarlet era uma policial que teve a família morta por um... Pelo... O tal de Ulysses, que é o... O vilão desse jogo aqui, né? O campeão do torneio, né? Vambora. Episódio 3, hein? Episódio 3, vambora. É... Apenas vejo uma porta aqui. E logo na frente, é um combate! Será? Pum. E ele atirou o ato. Droga, errei. O certo seria vir pra cá e atirar naquele cara. Por que 58% de chance? Por que tão pouco? 75. Eu vou vir aqui e vou atirar naquele cara ali e vou flanquear o outro. Acho que funciona. 81, 100. Vou vir aqui. Vou tomar tiro dele, droga. Não tem problema, não. Impressivo. Eu vou me curar. E vou. Tiremos. Porrada. Exit 1, scum. Acho que eu posso atirar nesse maluco aqui. Não, não vou acertar. Ok, aqui. 42%, será? Toma. That hit was savage. That did some damage. Porrada. That scum was permanently retired. And it's over. So much for that ambush. Fasuna. Fasuna. Watch it, red. Oh, knocked out by a grenade. The challengers are in big trouble. Who's that coming out of the s- Wait, it's Ulysses Derek, our current regular. What's he doing here? Hey, Manson. I gotta admit, you know, there was something back in your day. That was then. And this is now. Marty. I don't believe it. Marty Manson's attempt to be the show's first two-time champion has been cut short in brutal fashion. But what about Scarlet? She manages to reach the elevator. Dios no. Marty. After the shocking loss of Marty Manson, his protege, Scarlet Martillo, is once again all alone, making her way to one of the upper floors of the block. Will she be able to survive on her own? Keep watching Homicidal All-Stars to find out. Meu... Cara, mataram Marty. Mataram nosso parceiro. Can't just wait here to die till. Caraca! Applying some first aid. Caralho! Mataram o Marty, mano. Esse é o Ulisses. Esse é o vilão. Porra! Vou doar. Caramba, cara! Perdemos o Marty, coitado. Aê, foda, né? Bombs! Will Scarlet be able to disarm them? Nerves of steel! Beleza, a bomba tem que tá com a luz verde. Did it! Ah! Merda, droga. Ela foi e voltou. Vamos exploitar aqui a cura. E aí, meu fã. Vamos lá, eu trouxe uma luta lá embaixo. Obrigado. O Ulisses é, tipo, tão legal, não é? Eu queria que eu pudesse encontrar ele. Seu segundo grau de separação com Ulisses... Vamos pegar esse aqui. Aqui, agora, a gente tá com esse patrocínio aqui. Menos dano de armadilha. Agradável, convencido... Eu queria pegar agradável, mano. Precisa pegar mais fama. E aí, combate. Oh, não! Um combate! Quanto mais pode Scarlet take? Ahn... Ahn... Vinte, setenta e cinco por cento... Cem por cento, vamos vir aqui. Bate... Vamos atirar nesse cara aqui. Oh, eu senti isso aqui. Pronto, próximo turno eu mato ele. Não está nem no palco. Todo mundo erra tiro, cara. Olha o vinho aqui. Ela faz as tiras de tiro. Ele provavelmente deseja que ele tenha aquele aqui. Ahn... Acho que eu vou meter uma granada aqui. Pronto. Aí eu não gasto nenhum som. Eu preciso recarregar toda hora. E ela já fez isso! Scarlet pode estar em casa, mas ela ainda está no jogo. Estamos no jogo ainda, mano. Nosso parceiro morreu. Mas a gente está no jogo ainda. Você signou uma autógrafa para mim? Ahn... Ahn... Os mergers não podem ser escolhidos. Desculpe-me. Eu gostei uma autógrafa para o Marty. Mas eu acho que você vai ter que fazer. Em memória amorosa ao Marty, Scarlet. Ei! Obrigado! Faça isso para o Marty! Pronto. Eu vou ser legal com os fãs, porque eu gostava do Marty também. A porta não abre. Essa arma que eu peguei é melhor? Nossa, é muito melhor. Dano, munição, é muito melhor. A porta não quer abrir, porquê? Vou ter que pegar alguma coisa para abrir essas portas aqui. Caramba! Caramba! Tá bom, tem que ter um cartão de acesso. Então, eu vou ter que entrar aqui. Sozinha na zona de... Putz! Eu não tenho cartão. Eu preciso de um cartão de cartão. Como é que eu acho esse cartão? Onde é que vai estar esse cartão? Locked. Será que tem como comprar em algum lugar? Acho que não tem como comprar nada, né? Vamos vir aqui atrás. Eu devo achar ele lá na frente. Vamos ver aqui. Não, não tem nada para comprar aqui, não. Simbora. Vamos direto, sem perder tempo. Esse jogo é bem focado na história dele, cara. Eu gosto muito de jogos do gênero. E achar um que é focado na história é raro. A maioria não é, não. Quer dizer, a maioria é focado na história, mas não desse jeito aqui. A maioria não é linear. Esse aqui é linear. A maioria tem managing de base e várias coisas para a gente fazer. Vamos continuar aqui. Com todas as outras portas fechadas, não há outro caminho para a Scarlet que através dessa arena de combate. Mas ela vai poder derrotar a arena solo? Tem fumo e tem escória. Vamos lá. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que um golpe A CIDADE NO BRASIL 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 Se cura e vem pra cá, Scarlet. Ele apresenta um clipe fresco. Eu vou me curar, mano. No começo ali, eu devia ter ativado a parada e tentado matar o inimigo, né? Ah, mata aqui? Não, granada mata os dois, eu acho. Pronto. Two in a row for the challengers. For those just joining us, rising star Scarlet Martillo has joined forces with the slippery Tybalt Ivashenko. A high-end hacker and master of camouflage, Tybalt got his prison sentence commuted by agreeing to risk his life on the show. How will bounty hunter Scarlet get along with ex-con Tybalt? Looks like we're gonna find out. Caramba, mano. O Tybalt, ele apareceu do nada como escritado pela história, né? Achei maneiro isso. Fechado. Sou Scarlet. Beleza, Tybalt. Vamo lá. Ele tá com pouca vida porque ele morreu uma vez, né? Apanhou. Vou botar uma granada nele. Ahn... Que armas ele pode usar aqui? Bolsa de acessório. Sabotagem. Chamariz. Ó, chamariz é bom. Eu vou guardar. Dando corpo a corpo? Não, acho que... Ah, vamo pegar esse aqui. Vamo pegar esse aqui pra poder pegar sabotagem que desativa um robô. Isso é interessante. Eu tenho cartão pra abrir os lugares agora. Mas ele abre o que? Vamo vir aqui. Ele abre aqui? Ah, ele hackei. Olha... Como que diabos você fez isso? É bem simples de hackar. Então... A porta lá embaixo. Isso é para você também? Você é um chatinho, não é? Vamos continuar. Tem que apreciar essas recompensas. Essa porta aqui não abre não? Droga. Beleza. Aqui foi. Mas aqui só tinha um negócio escondido. Vambora. Será que esse cara vai morrer também, mano? Tomei dano. Tomei dano. Tomei dano. Tomei dano. Maldito. Maldito ring of fire. Perdi vida ali. O que é isso aqui? Mais pontos de vida pro Tybalt. Pra ele não morrer mais. Tomei dano. Um fogão. Mais um corpo de fogo. Tomei dano de uma estação bem-pastada. O certo é passar pra cá, porque ali tem chefão, mas vamos vir pra cá primeiro. Lino, esse aqui também precisa de um card de caixa também. Claro. E vamos atrás do outro card de caixa nesse lugar aqui. E isso é feito! Bom reflexo. Ficou bem. Apenas no tempo. E ela pegou uma bolsa de recompensa. Desarmada! Ai, caramba! Dei mole ali no último, na última bombinha. Ai, cortei caminho aqui. Não! Caramba! Esse keycard que a gente pegou vai abrir aqui agora. Vamos vir aqui. Ou não, peraí. Porra, abre ou não abre? Abre aqui. Não, não abre. Não, não abre. Pra cá. Não abre. Vou me curar. Tentar não abater em nada. Ai, caralho. Quase que eu bati. Quase que eu bati na trepe aqui. Ih, armadilha. Ahn, tem rolinho. Vamos jogar uma granada lá atrás. E a granada encontra sua marca. Ahn, tem rolinho. Eu ia trocar de fogo, mas não vale a pena. Mais uma granada. Ahn, vamos trocar de fogo com ele. Aqui. Agora... Eu atiro nele com... Peraí. Nossa, peraí. Não entendi. O T-Ball te trocou de... Eu não entendi. Eu virei o Ronin? Ahn... Troca a aparência. Ok. Eu pensei... Sabe o que eu pensei que ia acontecer, galera? Que eu fosse trocar de lugar com ele? Mas não. É a aparência apenas. Mas isso é interessante. Significa que... Eu trollei o inimigo. Caso ele vá atacar agora. 56% é muito ruim. Vamos usar... Vigília. Anda, maluco. Ahn, não andou, não. Otário. Ela entrega o Coup de Gras. E eles conseguem passar. Eles não estão indo facilmente. Beleza. Isso aqui é Farm XP, mano. Explorar o cenário, Farm XP. Eu preciso de um... Um ponto pra ganhar o tiro instantâneo. Inatingível é até bom, mas eu não quero, não. Eu preciso de um ponto. Um pontinho. Olá, uma fã. Você é muito divertida para assistir. Feliz de ouvir. Eu só não posso ajudar a lutar contra o underdog. Obrigada por tomar o tempo. Beleza. Outra recompensa? Pode ser alguma coisa útil aqui. Oficina de guerra. Oficina? Isso é o termo técnico? Ahn... Vamos na oficina de guerra aqui. Parece que os desafiadores estão pensando em fazer um passeio. Vamos lá. Missão secundária, GG. Missão secundária, GG. The contestants will be battling the clock as well as the defenders for this challenge. Já vamos trocar de corpo aqui O punk tá full cover Vamos atirar nesse cara aqui Puts quando eu atiro eu tiro a merda eu atirar saiu a habilidade que eu peguei de trocar de corpo Então é então a gente não atira a gente só troca mas não atira Beleza Ah lá o cara tá transformado em mim funcionou Novo turnos restantes vamos derrotar todo mundo antes de acabar aqui Ahn eu dou 5x7 de dano 6x8 acho que eu mato esse cara aqui Pisão no peito dele mano que engraçado Ahn eu posso ir lá pra cima do fumo com a Scarlet Aqui eu acerto alguém deixa eu ver Ela anda bastante cara ela tem um range de correr com essa habilidade aqui que é gigantesco Ela até pode atirar nesse cara aqui Não é uma boa ideia né Porque o cara ele tem a Tem essa habilidade roubada Acho que eu vou fazer o seguinte eu vou vir pra cá Pronto posicionei aqui Vou matar esse cara aqui mano Desativa a fumaça dele Tá cheio de inimigo aqui Tem uma bugada ali na visão dela Reloading Ok tamo safe por enquanto Vou matar esses dois aqui Não sei como ele conseguiu mano Vou trocar de pouco porque tá morrendo O Ronin vai bater nele O Ronin vai provavelmente bater no cara E eu vou me curar Vai lá Ronin bate nele Ronin 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 Ele flacca a sua mão Ele flacca a sua mão Blockando no inimigo chegando Mas isso não muda a deadline do desafio do desafio Maluco o dano que a gente levou Humm o kit médico gasta tudo Ah não gasta só Gasta só um pontinho só Cara olha a vida desse Ronin cara Ele tem muita vida Ele tem que morrer mano Não dá pra deixar esse Ronin aqui não Ahn Vamos matar esse carro Só pra Ahn Olha lá A bolinha roubou a A lâmina Pelo da mãe cara Eu tenho que matar pelo menos um Ronin 55% de chance Ahn Deixa eu pensar aqui Eu vou vim pra cá Pra esse lado Se eu conseguir jogar granada ótimo Se eu não conseguir eu to fudido Consigo Putz eu não consigo Olha a arma Meu Deus do céu E Não consigo jogar granadinha Se eu vier pra cima do Ronin Será que ele me mata? Vamos bater nele Pensei que o Ronin fosse revidar Eu sinceramente pensei que ele fosse dar uma revidada na gente Mas não revidou não Ótimo Caraca Um de vida mano Imobilizado Beleza Ronin imobilizado Nossa Senhora Cacete Olha o dano que a gente tá Tomou mano Sabe o que é pior? Eu já me curei mano Trocar aparência aqui com o cara ali Bom, isso vai fazer as coisas interessantes O Chibault não é tão bom quanto os outros personagens né Corre pra cá Chibault O Ronin não está jogando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Confundiu Maravilha Maravilha mano O cara confundindo o outro Ahn Acho que eu vou atirar no Ronin cara Ou eu venho pra cá Acho que eu vou fazer o seguinte Vem pra cá Recarrega Faz a vigília aqui Vem pra cá Tem 3 turnos ainda sobrando pra matar esses caras aqui 55% eu acho que eu acerto Acertei o Ronin Não é o que nós chamamos de golpe Beleza, tem 2 turnos agora pra gente terminar de fazer a baguncinha aqui Eu acho que eu consigo vir aqui com esse personagem Ahn, granadinha nos dois E eu vou com a Scarlet agora aqui E eu mato esse Ronin Adeus Ronin Back to back kills for the challengers And the contestants make quick work of this optional challenge Beleza Beleza Não sei se esse trip foi valido para o Challenger Mas isso fez para uma boa TV Ganhamos nível Talvez não temos que abrir cada porta que vemos A gente ganhou nível Vamos lá Ou não, ganhamos só item Acho que a gente ganhou só item Esse cara aqui ganhou uma arma boa Alcance Hum... Ela perfura a armadura Vamos usar ela A gente não precisa abrir todas as portas Como o personagem falou, né Não é toda porta que vale a pena Mas eu... Essa daqui eu acho que valeu um pouquinho Essa daqui da frente vale a pena Ou isso aqui é chefão Uai, não dá mais para abrir aqui não? Ah não, a gente já veio aqui, né Aqui foi onde ele encontrou a gente Ai porra Você! Você! Com o cabelo de preto! Com o cabelo de preto! Vamo lá Aham Espero que você esteja mais feliz que ele Felicidades da equipe Mari Scarlett Team Marty Eu gosto disso Estou com o cabelo de preto! Vamos abrir essa porta aqui Estou com o cabelo de preto! Secundária Apartamento errado Mas pode ser worth checking out Vamos dar uma checada Os challengers decidem Deixar um pique em um dos apartamentos abandonados In hopes of finding something useful Wow! Apparently home is where the hazardous machinery is But it looks like there might be a way to shut it down Tocar a campanha antes que a máquina explota Quantas máquinas são? Aparentemente tem uma aqui Aparentemente tem outra aqui em cima O objetivo provavelmente é Tocar todas as campainhas Não esquece Heeeeee HooooO H�c Troc seven DAY Há Hal vamo lá Toc does o Será que eu consigo acabar com ele, com esse personagem aqui? Aí, morreu. Beleza, errou. Mais inimigos virão. E o diretor, Orion Ford. Ih, fodeu. Desculpa em você, challengers. Ninguém quer ver você tirar o caminho fácil. Uou, um circuito curto! E agora está espumando ácido morto! Os challengers precisam de tirar ela antes que ela brilhe, ou eles estão indo para uma pilha de química química. Um grande golpe! Hum, acho que eu vou só correr pra cá e vou dar um tiro nesse maluco. Não. Vamos matar ele com a porrada, vai. E a espuma põe o deck! Ele não pode ser feliz com esse tiro. Tá próximo de um barril, mas eu não vou conseguir explodir esse barril do jeito que eu quero. Vem pra cá. Ah, droga, errei. Errei Hult, errei feio. Errei muito feio aqui, mano. Vamos trocar de aparência com ele, que aí o amigo dele vai atirar nele, provavelmente. E o Tybalt está indo para o seu trigo holográfico novamente. Ah lá. O amigo tirando o amigo. Não exatamente um para a raiva de Highlight. Isso não tinha nada que se enxergar. Eu não vou pegar isso. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Como vai dar em nada? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamo lá. Aí, morreu. Ele só atirando no outro. Vou explodir aquilo ali. E abaixo vai o Scum. Mais armas, mais divertido. Não sei se eu vou conseguir... Não sei se eu consigo me posicionar melhor. Vamo posicionar aqui, vai. Vai lá. Qualquer coisa ele tá morrendo. Ele tá imobilizado. Ele não tava nem perto com aquele. O que é esse? Fazendo isso parecer fácil. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu vou fazer agora o seguinte. 75%. 75%? O que é isso? Ele tá morrendo. O Ronin tá quase. Será que eu consigo? Tá muito longe o Ronin, cara. Vamo tentar. É sacanagem, cara. Mata. Caramba. Caramba! 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 O tempo tá meio que acabando. O Ronin atirou em mim, cara. Que troll. Vamo matar vamo matar esse Ronin. A ruínia foi neutralizada! Uma mudança para ir, mas eles podem chegar a isso em tempo? Maldito fumo, eu vou dar um socão nesse fumo, ele vai me dar um tirão de 12, metade da minha vida quase tentando atirar seus oponentes para vir ao seu caminho Eu vou... deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Vou trocar a aparência com ele Alguém vai atirar nele Esses holograms certamente vêm em Andy Vamos lá Cura E eu vou me esconder bem aqui atrás Desativa aqui com o Chibot Isso fez o trabalho, e os desafios disseram não graças ao fogo de ácido Não vai ter ácido, maravilha Cara, esse inimigo é muito escroto Não! Isso não vai nos ajudar com as chances Passei pelo ácido com ela sem querer Ela toma uma posição guarda Eu não acredito que eles ainda estão estando! O que é isso? Estou colocando um ambush Oh, ele não queria fazer isso Vamos segurar aqui Passei por ela Hum, eu vou ter que recuar pra não tomar tiro desse inimigo Esse inimigo é insano de forte Ele me atirou em full cover, cara Ele me atirou em full cover, cara É muito ignorante esse inimigo, cara Tendo a sua perda Tendo a sua perda Uou, isso foi desfile Ahn, deixa eu ver Atirar no Ronin não é uma boa Atirar no Spore é uma boa ideia Mas eu vou tomar tiro Assim que eu chegar ali perto Assim que eu chegar ali perto eu vou tomar atirar Haha Pra cá pra cima eu já não sei Ahn Eu vou acertar barril ali em cima, cara Trocar de aparência com o cara Ele troca sua aparência com o defender Trocar de aparência eu vou ficar de bait bem aqui Fully loaded Recarrega Ahn, se eu vier pra cá eu piso no ácido Não Tem sorte Hum, vai tomar tiro, maluco Ele atirou ele Menos um fumo, falta só um inimigo Eu acho que eu mato esse cara aqui agora Tomara que eu não passe por nenhum Não vou passar por nenhum ácido, que maravilha Double kill E os competidores fazem isso através de outro desafio Recompensa, drogas Haha A recompensa, cara Bem, isso foi algo E a população sempre aprecia Quando os competidores vão sair do seu caminho Para procurar problemas Precisa de uma estação bem colocada Beleza, conseguimos fazer todo esse lugar aqui Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano Regeneração? Vou pegar Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente volta com mais Shogunners Eu tô gostando desse jogo Eu achei que ele não tivesse uma história Nem nada Mas ele tá bom, cara O jogo tá legal Eu queria que ele fosse mais manager, né Que eu pudesse buildar melhor Construir coisa Colocar um Um loadout Antes de fazer a missão Só que se tivesse um loadout Não faria sentido ser um reality show, né Na história Onde as pessoas vão recebendo É... Objetivos durante o reality Bom, tchau